É algo. Dilma, eu te amo! Peço pro gosto, né? Foi o Lupe que disse isso aí. O Lupe falou que não tinha viajado de avião e aparece uma foto lá. Bem estampada lá, um cara de pau mesmo, né? É título desse governo aí, desse PT, desse partido de trabiqueiro. O que só faz enrolar, enrolar, enrola daqui, enrola de lá. Aumentou o salário mínimo aí pra 2012 aí, parece que é 522 reais. 622 reais, valeu companheiro. E aí vai enrolando com a barriga, enrolando, enrolando. Entendeu? Parece que esse Lupe aí, entendeu? Ela tá carregando na barriga, em vez de pegar o cara, logo chutar ele, porque esse Aguineda aqui já tá na hora também, já deu o que tinha que dar. E parece que ele vai cair. Mas um vídeo da Globo, ele cai. É o golpe de misericórdia. A minha sugestão aqui, pessoal, vocês vai lá no colega aqui, mas a Assembleia é soberana. O que decidir, tá decidido. Estamos juntos. Vamos pela contramão aí, fazer a passeata. Parar esse trânsito aí. E tocar o foda-se aqui nesse governo. Porque a gente tem que ser respeitado. Essa categoria, entendeu? Obrigado, pessoal. Boa tarde. Beleza, Domingos. Parabéns. Quem é o próximo? Fernando. Boa tarde, pessoal. Os colegas aqui falaram que a gente tinha três saídas pra essa situação em que a gente... Três alternativas pra essa situação em que a gente encontra. Eu só enxergo duas. Ou a gente continua com a greve e mantemos a nossa dignidade. Ou a gente para e vai embora com o rabinho entre as pernas. Porque a gente precisa ver que a gente descobriu a ordem de um juiz concursado porque a gente não vai discutir a de um que não fez concurso. Isso é uma anomalia do sistema brasileiro. A Suprema Corte do Brasil e mais uns dois ou três países da África o Presidente da República é quem indica os ministros do Supremo. O resto, todos, são eleições entre juízes. Aqui, o Presidente da República, que vai ter a quadrilha deles julgada, já mandou pra lá quatro. Um deles, advogado do partido. E vai julgar os mensaleiros. E a situação que a gente se encontra é essa. Aqui temos a sede do poder. Os deputados e senadores. Já dizia o verme que tinha 300 picaretas aí. Numa visão muito simplista. Aí tem mais de 400 picaretas. E onde estão os picaretas aqui de Brasília? Os deputados e senadores. Todos eles assinaram embaixo daquela carta que os distritais assinaram com o governador daqui. Quando são omissos, eles assinaram igualmente. Agora, os policiais civis do DF, que na verdade são anomalia, não tem pai, não tem mãe, não sabe a quem reclamar. Agora chegou a lei do servidor público do GDF. Os policiais civis estão fora. Quando nós temos demanda, o governo federal diz que é com o GDF. O GDF diz que é com o governo federal. Quando a coisa presta, não pega a gente. Quando não presta, pega. A gente vai aceitar isso? A gente tem que esperar o pleno do Supremo decidir. É a única forma da gente não voltar com o rabo entre as pernas. E a gente mostrar que aqui tem sangue. Que corre sangue. Se por acaso o sindicato está precisando de mais força para a gente tocar esse negócio, a gente faz uma comissão. Isso é perfeitamente legal e normal. A gente faz uma comissão, juntamente com a diretoria, para tocar o resto da greve. Obrigado. Valeu, Fernanda. Gente.